Furou a bolha! Temos um novo game de blockchain que está alcançando o primeiro lugar na Epic Store. Sabe o que é isso? A Epic Store é uma plataforma de distribuição de games, a mesma por trás do Fortnite. E olha só quem que está aqui em destaque, Off The Grid. E esse novo game de blockchain, ele é do mesmo setor do Fortnite e do Call of Duty. É o chamado Battle Royale. E o interessante é que ele não é um Play to Earn tradicional, como o X-Infinity e como outros que são mais tradicionais do mundo cripto. Esse realmente é totalmente grátis para jogar e está atraindo a atenção de muitos gamers do mundo convencional. Tanto que nos últimos dias ficou em primeiro na Epic Store e tem milhares de streamers streamando o Off The Grid. E está disponível para Playstation, Xbox e PC. Eu estou gravando no dia 14 de outubro e nos primeiros dias já tem milhões de jogadores. E começaram a sair as primeiras impressões sobre o jogo. E olha esse comentário aqui que explosivo. Perguntaram, pessoal como é que vocês estão se sentindo? O que vocês estão achando do novo jogo? E esse cara aqui, o Clayster, ele respondeu, game is fucking lit. O que significa fucking lit? Ele quer dizer, incrível, adorei, muito bom. Quem é o Clayster? Olha aqui. Ele é tricampeão mundial de Call of Duty, que é um jogo gigantesco de Battle Royale. Também tem outros gamers, como o Dr. Disrespect, que já está jogando desde o pré-lançamento, já há alguns meses, quase um ano. E agora que o jogo realmente foi ficar disponível, muita gente está falando, muitos streamers, muita gente fazendo vídeos no YouTube sobre o Off The Grid. E como vocês puderam ver, os gráficos são muito bons. E o jogo, ele exige muito desempenho. Eu vi um review do jogo e eles estavam até comentando que tinha que ter computador aí bem potente. Tinha algumas coisas que dava para fazer para melhorar, porque o jogo, como ainda é muito lançamento, isso é o que eles chamam de early launch. Ainda ele não tem todas as otimizações. Então, algumas pessoas até estavam tendo aquelas imagens um pouquinho travadas. O pessoal que é gamer, que já tem a manha, tem computadores, consoles melhores, já estavam conseguindo usar o jogo muito bem. É um jogo com gráficos impressionantes. Eu já vou falar onde é que entra a blockchain aqui, mas antes eu queria falar um pouquinho como que foi feito esse jogo e por que ele está tendo tanto sucesso. Bom, primeiramente, teve muito investimento. Foram mais de 100 milhões de dólares de raise que eles levantaram ali entre os investidores. Esse jogo é desenvolvido pela Gunzilla Games e ele criou uma blockchain própria dentro do ecossistema do avalanche. O que o avalanche chamava por muito tempo de subnet, que é uma blockchain própria. Ela está dentro do ecossistema da blockchain, porém você desenvolve uma blockchain própria, como é o caso da Gunzilla, que vai ter o token GAN. Então, o off the grid é um jogo dentro dessa blockchain L1, Gunzilla, que faz parte do ecossistema do avalanche. Só que quem que desenvolveu? A Gunzilla, ela fez uma parceria, quem faz parte do time é um diretor famoso de filmes de ficção científica de Hollywood, o Neil Bluchamp. Neil Bluchamp, ele é o diretor daquele filme de ficção científica que ficou famoso, o chamado Distrito 9. E também o Elysium, que teve vários atores de peso, como Matt Damon, George Foster, Alice Bragg e o Wagner Moura. Então, o Neil Bluchamp, que foi o diretor desses dois filmes. E a ideia da Gunzilla é trazer todo o potencial da Web3 para jogos. Por exemplo, você pode literalmente comprar os itens, as armas, e elas são NFTs. Então, realmente, ele é um jogo de blockchain, onde você consegue comprar, comercializar as armas usando o token do jogo, que ainda não foi lançado. Vai ser o token GAN, ele ainda está na testnet, mas você vai conseguir realmente ser o proprietário das armas do jogo. Isso que é a grande vantagem entre a Web3 e a Web2, porque na Web2 você não é dono de verdade dos itens. E na Web3, sim, com o conceito de NFT. Olha só, será que os NFTs estão retornando agora com utilidade real? Lembrando que nesse jogo você não paga para jogar, você pode entrar de graça. Conforme vai jogando, os líderes do leaderboard, eles vão recebendo token GAN. Porém, não é aquele play-to-earn super inflacionário. Muita gente que está jogando esse jogo nem sabe que está na blockchain. A blockchain realmente está no background. E olha só, até a Forbes já fez uma reportagem elogiando. E olha o título aqui dessa matéria, que saiu agora no dia 12 de outubro na Forbes. O popular novo jogo de Battle Royale Off The Grid é, na verdade, um jogo cripto. Por quê? A galera estava jogando e nem sabia que era um jogo cripto. É por isso que eu comentei logo no início de vídeo que ele furou a bolha. Ele foi direto para Playstation, Xbox, PC, Epic Games, indo direto para os gamers. Muita gente que nunca tinha jogado blockchain, talvez nunca tinha comprado cripto, estava lá jogando um jogo em cima de uma blockchain. E por isso a quantidade de jogadores explodiu logo nos primeiros dias. Tem milhões de jogadores jogando. Olha só, isso porque ainda está na testnet, na verdade. Olha só se a gente der uma olhada no Explorer da blockchain Gunzilla. Olha só, entrando aqui, o site é o scan.gunstoken.io. É scan com N, tá? O pessoal fala que é scan, pensando que é fraude. É scan de escanear, porque esse aqui é um explorador, um explorer de blockchain. E olha só, ela é super rápida. Um segundo aí de tempo médio para cada bloco. Já tem mais de 53 milhões de transações, mais de 5 milhões de carteiras. E se o Axie Infinity em 2020 e 2021 tinha que ter mais experiência cripto para bombar, já foi aquele fenômeno absurdo? Imagine agora um game em primeiro na Epic Store, ali na frente do Fortnite aí nos últimos dias. O que será que vai acontecer nos próximos meses? Bom pessoal, se você quiser saber tudo o que vai acontecer aí nos próximos momentos, sigam a gente no canal, dá um like aí nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Eu vou comentar todos os próximos passos aí, todas as novidades do Gunzilla. Como disclaimer, eu sou investidor desse jogo. Eu tenho um dos NFTs validadores. Então já foi feito pré-venda, isso foi feito desde 2023. Só que eu vou colocar aqui todas as novidades, lançamento, o que vai ter de oportunidade, porque eu acredito que a gente ainda está apenas começando. Se você quiser ficar sabendo de novidades como essa antes, eu já estou falando desse projeto já desde o comecinho do ano, dentro da Academia Cripto, que é o nosso grupo VIP, o nosso grupo Premium. Se você quiser fazer parte da Academia Cripto, o link está na descrição. Até a próxima! E aí